RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos resolver três exemplos de integrais indefinidas. E o primeiro exemplo que eu vou resolver aqui é esse, a integral indefinida de x² vezes dx. Pause este vídeo e veja se você consegue fazer isso. Você deve estar pensando no tipo de técnica sofisticada que deveria usar para resolver, não é? Mas existe uma forma não tão complexa e que você verá em diversos momentos, e que talvez seja a melhor técnica para resolver isso, que é realizar uma simplificação algébrica. Por exemplo, nesta situação, o que aconteceria se a gente distribuísse esse x²? Bem, ao fazer isso, vamos obter um polinômio aqui dentro da integral. Sendo assim, isso vai ser igual à integral de x² vezes 3x, que é 3x³, menos 1 vezes x², que é menos x², e isso vezes dx. Agora fica muito fácil de calcular. Isso vai ser igual a... A antiderivada de x³ é x⁴ sobre 4, então isso vai ser 3 vezes x⁴ sobre 4. Eu poderia escrever assim, mas eu vou escrever colocando 3x⁴ sobre 4. Fica melhor assim. Agora, menos... A antiderivada de x² é x³ sobre 3, então teremos aqui menos x³ sobre 3. Como isso é uma integral indefinida, somamos isso aqui com uma constante. E pronto, terminamos. A grande lição aqui é que você pode aplicar a propriedade distributiva para obter uma expressão mais simples de encontrar a antiderivada. Vamos fazer outro exemplo aqui agora. Vamos dizer que a gente queira calcular a integral indefinida de... Essa expressão vai ser cabeluda. Então, dx³ mais 3x² menos 5, tudo isso sobre x², dx. Qual é o resultado disso? Pause o vídeo novamente e veja se você consegue descobrir isso. Mais uma vez, você pode estar achando que é preciso truques muito complexos para resolver isso ou qualquer outra coisa louca que a gente tenha que fazer. Mas a ideia principal aqui é perceber que você pode apenas realizar uma simplificação algébrica. O que acontece se, por exemplo, você apenas dividir cada um desses termos por x²? Bem, essa coisa aqui vai ser igual a... Eu vou colocar entre parênteses, ok? x³ dividido por x² é apenas x. Agora, 3x² dividido por x² é apenas 3. E menos 5 dividido por x², que você pode escrever isso como menos 5 vezes x⁻². Aí, colocamos vezes o dx aqui. Mais uma vez, só precisamos usar a regra da potência ao contrário para encontrar a antiderivada. A antiderivada de x é x² sobre 2. Temos, então, x² sobre 2 mais a antiderivada de 3, que é 3x, menos a antiderivada de menos 5x elevado a menos 2. Somamos 1 aqui no expoente. Aí, teremos menos 1 no expoente. E aí, dividimos a expressão por esse novo valor. Dividindo menos 5x elevado a menos 1 por menos 1 é um valor positivo. Ou seja, teremos tudo isso aqui mais 5x elevado a menos 1. Ah, claro! Não podemos esquecer de somar isso com a nossa constante. Nunca esqueça disso, afinal, estamos calculando uma integral indefinida. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos calcular agora a integral indefinida da raiz cúbica de x⁵ dx. Pause o vídeo e veja se você consegue fazer isso. Bem, aqui a compreensão é muito boa. Se você apenas reescrever tudo isso aqui como um expoente, teremos a integral indefinida de x⁵ elevado a 1 terço. Eu acabei de reescrever a raiz cúbica como 1 terço no expoente. Eu vou colocar o dx aqui agora. Isso é a mesma coisa que a integral indefinida de x⁵. Pelas propriedades da potenciação, quando eu tenho uma potência de potência, eu posso multiplicar esses dois expoentes. Assim, teremos x⁵ terços dx. Talvez você já tenha ido direto para essa etapa aqui. Não tem problema, eu só quis mostrar o caminho total. Agora, mais uma vez, só precisamos utilizar a regra da potência ao contrário. Assim, isso vai ser igual a x. Vamos somar 1 no expoente ou simplesmente 3 terços. Assim, teremos x⁸ terços. E aí, dividimos isso daqui por 8 terços, que é a mesma coisa que multiplicar isso aqui pelo inverso. Ou seja, vamos multiplicar esse x⁸ terços por 3 oitavos. Claro, não podemos esquecer de somar aqui a nossa constante c. Se você derivar e usar a regra da potência aqui, teremos 8 terços vezes 3 oitavos, que vai ser igual a 1. Aí, subtraindo aqui do expoente 3 terços ou 1, teremos 5 terços no expoente, que é exatamente o que a gente tinha aqui no início. Enfim, meu amigo ou minha amiga, a grande lição aqui desse vídeo é que, muitas vezes, a técnica mais poderosa de integração é, literalmente, uma simplificação algébrica. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! E aí 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 E aí